Existem datas que não devem ser esquecidas, por exemplo, dia do casamento, dia do primeiro beijo e dia dos namorados. Então, o que eu vou dar para os dias dos namorados? Eu vou dar o que? Um cartão, mais, uma coisa bem bonita, escrita. Mas o que mais eu posso dar? Já tive uma ideia, vou sair para procurar. Você pode dar uma flor, ou você pode dar um cartão, ou os dois juntos. Você também pode dar um livro de presente. Posso escrever dentro desse cartão um poema? Uma letra de música? Qual música que seria? Já sei o que eu vou escrever para ela no cartão. Eu vou escrever a equação do amor. E sabe qual vai ser a pergunta? Resolva e descobrirá o que eu sinto por você. E olha só, isso não é romântico? E olha só, isso não é romântico. E eu lhe senti querendo soñar A mim chegou atrás, pensei que é inscribible Que nunca sollei as trapas do amor De aquele amor, de música negra E não a luz negra, de nada mais que dar E não a luz negra, de nada mais que dar